Desliga isso agora! Não, não vou desligar! Me dá essa mão! Não, não, não! É isso mesmo, velho! Hoje eu vou jogar o Nintendo Switch do Niquinho dentro da privada! É... Isso mesmo que eu vou fazer! Você não ouviu errado, mano! Desde que o Naruto chegou no Fortnite, o Niquinho simplesmente não para de jogar, mano! Ele falou que ia chegar no nível 300 e eu não consigo fazer ele parar de jogar esse jogo! Eu até entendo, o Naruto chegou, ele estava esperando o ano inteiro para isso acontecer! E realmente aconteceu! Mas ele parou de fazer tudo na vida dele, tá ligado? Só para ficar jogando! Então nesse vídeo eu acabei perdendo a cabeça, mas tem uma surpresinha e você vai ter que assistir até o final! Nesse vídeo eu vou dar o pacotão do Naruto com o Kakashi para esse inscrito aí! Espero que ele fique muito feliz! E se você quiser também tentar ganhar, eu dou presente todo santo dia aqui! É só você ir ter a loja de itens do Fortnite e Apoio Criador para me ajudar! Colocar a tag Liyama Rocha, tudo junto e pronto! Depois disso você comenta seu like aqui nos comentários e só esperar, mano! Porque no vídeo seguinte eu escolho uma pessoa dos comentários para dar o pacotão do Naruto! Demorou? Se inscreve no canal agora, galera! Ativa todas as notificações porque aqui tem vídeo todo santo dia! Agora bora lá para o vídeo que você vai ter que ver a reação do Niquinho, mano! Bora lá! E aí, Niquinho, vamos ali no mercado comigo? Não, eu tô jogando! Eu tô jogando, deixa eu chegar no nível 200! Que nível 200, mano? Você não para de jogar bagulho! Bora! Não, rapaz! Eu tô jogando aqui, deixa eu chegar no nível 200! Beleza, então! Não vou trazer nada para você aí! Eu ia trazer um chocolate e não vou! É, eu quero mesmo! Niquinho, você tá de sacanagem! Eu fiquei duas horas no bagulho, no mercado e você tá jogando ainda! Tô! Mano, não é possível, velho, esse moleque, velho! Não para de jogar! Mano, não é possível! Duas horas e ele ainda tá jogando! Como isso? Rapaziada, acabei de postar o vídeo no canal! Agora eu vou desligar o PC! Vamos ver o que o Niquinho tá fazendo! Porque eu falei pra ele fazer outra coisa com aquele Nintendo Switch! Ele não parou de jogar Fortnite! Vamos ver, mano! É isso mesmo! Ai, minhas menininhas! Olha que beleza! Todo dia eu limpo as minhas nerfs, rapaziada! O bagulho é louco, mano! Hora que vamos! Mais um dia de trampo! Vamos lá! E aí, Niquinho? Espero que você tenha... Não! Você só... Não, não, não! Você tá de sacanagem com a minha cara! Não, pai! Eu só tava fazendo essa aqui... Calma aí! Eu tava fazendo missão lá! E aqui no... Aqui no... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Você tá jogando no Nintendo Switch... E você tá jogando no Play 4, Fortnite nos dois! Nos dois! Não! O que que você tá fazendo? É porque eu tava fazendo missão ali! E missão aqui também! Não, mano! Agora você tá de palhaçada, velho! Agora você tá de sacanagem! Você tá ficando louco? Você tá achando que a conta de luz... Tem como você ficar nesse videogame... E no Nintendo Switch de uma vez! Não, pai! Porque eu tava fazendo missão! Niquinho, não! Mano, presta atenção! Você não tá entendendo a gravidade do problema? Você tá tão viciado no Fortnite... Depois que você comprou o Naruto... Que você só fica jogando... Quer ficar o papasse... Aqui, ó! O Naruto tá aqui! E aqui você criou outra conta... Pra jogar com você... Mesmo... Do... Ali, aqui! Aham! Eu criei o Epa! Eu tava fazendo a minha missão! Niquinho! Niquinho! Cara, deixa eu te falar uma coisa! Hum? Você tá com um problema sério, mano! Eu vou ter que te internar, velho! Eu vou ter... Você tá muito viciado nisso aqui, mano! Como que você tá jogando no Play 4... E você tá jogando no Nintendo Switch... O mesmo jogo! Quem que tá jogando com você? Você tem um amigo imaginário? Não! Eu já tenho duas mãozinhas... Que pode fazer qualquer coisa! Por que que você não me chamou pra jogar junto com você, então? Pai, você tá sempre viciando no vídeo! Você tá sempre trabalhando! Você não tem tempo pra mim direito! Ó, não! Você tá mentindo! A gente brinca pra caramba! A gente vai na piscina, a gente joga bola! Só que todo momento que eu tenho que fazer o meu trabalho... Que eu tenho que editar os vídeos e fazer... Você tá cuspindo sangue aqui nesse Fortnite, mano! É, pai! Mas eu tava fazendo minhas missões... Ali e aqui! Não, cara! Mano... Mano... Isso tem que acabar, velho! Isso tem que acabar! Você tem que escolher onde você joga! Melhor! Melhor! Você vai ter que escolher o que você vai jogar! Aqui ou aqui! Eu vou dar pra um dos inscritos isso aqui ou isso aqui! Você escolhe qual que vai sortear pros inscritos! Um Play 4 ou um Nintendo Switch! Você escolhe! Mas, meu pai, eu quero os dois! Não, mano, mano! Chega disso, na moral! Desliga isso agora! Não! Eu não vou desligar! Nicolas, desliga! Você vai desligar isso aqui agora! Não! Você vai desligar! Não vou! Porque eu tenho que fazer minhas missões na minha conta! Você não vai desligar? Não! Tem certeza disso? Tenho muita certeza! Beleza, então! Então toma aqui! Desligado! Me dá essa... É isso mesmo, mano! É isso mesmo, velho! É isso mesmo, velho! É jogar dentro da privada e da descarga! Não, não! Mas eu não sou muito caro! Você é louco! Eu não quero saber o valor do bagulho! Eu quero saber de você estar estudando e você ficar só jogando isso! Vai, mas eu estou muito caro! Você é louco! Você está ficando louco? Mano, acabou! Acabou com isso! Vaza! Vaza! Chega! Mano do céu! O que eu fiz, velho? Rapaziada, ele está lá no quarto, está deitado agora e ele está... Mano, e ele deve estar em choque, velho! Mas, mano, chega aí! Eu trolei ele, rapaziada! Eu coloquei um bagulho lá na privada, então o bagulho não vai entrar água, tá ligado? Agora eu vou mostrar para vocês! Vamos lá, rapidão! Cadê o bagulho? Aqui, rapaziada! Cadê o bagulho? Aqui! O bagulho não zoou nada, não zoou nada, mano! Graças a Deus, velho, que não zoou nada! Vou deixar aqui! Miquinho! Miquinho! E aí, mano? Está com raiva de mim? Não! O que eu fiz? Você jogou muito de choque na privada! E agora? E daí que eu joguei? Você me obedeceu na hora que eu falei para você parar? Não! Tem certeza? Eu não te obedeci! Então, quando eu fiz isso aí, por que você não obedeceu? Não parou um pouco de jogar? Você está muito viciado, mano! Mas, pai, e o meu Nintendo Switch? E agora? O que eu vou fazer na minha vida? O que você vai fazer da sua vida? Quem te deu o Nintendo Switch? Você! Então, pronto! Eu fui lá e joguei na privada e acabou! Agora o Nintendo Switch está lá no esgoto e alguém vai achar e vai jogar o Nintendo Switch! Vai pegar para a pessoa! O Nintendo Switch é a prova d'água? Não, não é a prova d'água! Então, ele deve estar lá no esgoto como agora? Cheio de bosta! Bosta! Então, agora você se ferrou! Você está de castigo! E é isso, certo? Ó, ó, ó! Chega! Que isso? Posso falar uma coisa pra você? É True Night! É True Night! É True Night! Que fácil não! O Nintendo Switch é aqui cheio de bosta com o Naruto! Olha só! Não! Impossível! Eu vi você jogando Eu joguei, mas eu limpei, tava cheio de cocô Eu limpei agora, cheira aí Cheira aí o Nintendo Switch Aí rapaziada, agora a gente vai jogar um pouco de futebol Tá com o Nintendo Switch aí? Tá feliz da vida? Ficou em choque? Você ficou com medo? Fiquei Você achou que era verdade? Achei Você achou que eu ia jogar o Nintendo Switch que é caro pra caramba Ali na privada? Eu achei Mano, você é louco rapaziada, se inscreve no canal E comenta aí a próxima trilha que eu posso fazer Com esse bundão aqui Tamo junto, até o próximo vídeo Tchau, tchau